Vocês dois não sabem jogar uma merda de um jogo! Caliço gol, Caliço! Fala galera, belezinha com vocês? Seguinte ó, quem tem o sininho ativado sabe que eu faço sempre live de Warzone aqui no canal. Mas hoje eu vou trazer uma gameplay, essa é inédita, não tem live nenhuma. E tô com o meu amigo das antigas, Invento na Hora. Seu canal chama Invento na Hora? Invento na Hora! Meu amigo Invento na Hora. Meu amigo Invento na Hora. Não dá pra jogar de dois nesse jogo. Ou é de três ou de quatro. Vamos começar a jogar de três. Eu já vou mandar bala aqui ó. A gente vai desenrolando, Lucas. Em alguma partida a gente pode tretar também, entendeu? Brigar, entregar pra ver a reação com o cara. A gente vai sentindo o cara, fechou? Vamos ver se o cara reconhece, reconhece. Vamos ver quem vai cair com a gente. Vai que a gente ganha uma, né? Imaginou? E bagaceira. Bom, vamos lá. Eu falei que não dá pra jogar de dois. Mas ninguém entrou no tipo pra nós jogar de dois. Eita, tá caindo o nego aqui já. Vixi, eu caí mal. Eu caí mal. Nossa senhora, tá indo um cara lá caçado. Eita, carai. Alguém pegou o contrato. É o cara aí. Pega aí o cara aí, Lucas. Vou de pistola, carai. Eu também. Ai meu Deus. Foi um belo lugar que você escolheu mesmo. Não, mas a gente tinha que ter trocado o tiro. Não tinha. Ah, tomei no rabo. O cara me acertou com aquele bagulho aqui. De modelo? Ah, ganhei. 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 Boa, boa. Pra quem não entende esse jogo, galera. Quando você morre, você tem uma chance de sobreviver. Você vai x1 contra outra pessoa. Como é que você tá voando ainda, Lucas? Você ainda tem mais uma chance. Você vai x1 contra a pessoa que também morreu. E aí, se você ganhar, você volta. Você pegou o contrato, Lucas? Ah, não. Tem cara aí em cima de você, Lucas. Aqui em cima. Vem me proteger. É, vamos pro próximo, né? A verdade, Lucas, eu sou meio que professor nesse jogo. Você devia ter matado o cara primeiro e depois me revivido, entendeu? Eu ia fazer isso, só que você já saiu berrando. Me salva, me salva. Tá, desculpa. Lucas, você já me conhece? Tem uns sete anos, mais ou menos. Tô no YouTube há oito. É, mais ou menos uns sete. Conheci lá no comecinho. Você acha que eu fiquei mais bonito daquela época pra cá? Ah, eu acho que você tá bem atraente agora. Obrigado. Toma! Puta, matei! Tamo bem, sniper, hein, mano? Tamo bem, tamo bem. Pelo menos no treino. No treino, tamo jogando fino, cara. Você joga com que arma que você gosta de usar? Mano, eu não sei o nome. Legítimo pro player. É, eu sou o típico pro player. Sabe nem o nome da arma. Caça é bom. A caçada eu gosto porque a gente sempre vê, pelo menos, onde tem... Opa! Você viu, né? Você viu onde estão os caras, né? Tretando ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá perto de costas. Já vi um. Já vi um. Tá aqui, ó. Me segue, me segue. Os dois aqui. Vamos perto de costas. Matei. O que é tática, no caso? A gente teima é isso. Nossa, velho. Nossa. Ah, velho. Opiei, mano. O que é tática, no caso? A gente teima é isso. Ganha confiança e quer meter a cara. É, isso. Velha... Não pode... Não pode dar uma confiança aqui. Já enfraga tudo. Matou um, pelo menos, né? É, na tua situação... Lá, eu te estima do cara. Matou um, pelo menos. Ah, cara. O importante é matar umzinho. Um por um, já tá bom, né? Porra! Vamos te levar pra cá. Ah, merda. Não é possível, cara. Que ninguém quer... Ninguém quer que a gente. Ah, caiu. E aí, Christian, beleza? Viva. Bom. Ô, Rony. Que que é isso, cara? Quem que falou... Ih, o Rony se deu fora? Caiu outros caras diferentes. Maxi. WTF? Nós tocou gente diferente? WTF o quê, mano? Fudeu! 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 Manito! Me tocou gente diferente, boludo! Fudeu! Donde eres? Donde eres, hermano? Argentina, Manito. Argentina. Argentina, hola! Tô boa! Boa, boa, Manito! Somos brasileiros. Tô filho da dona Charla. A mãe dele chama Charla, cara. Puta! Nome estranho, né? Nem no Brasil existe esse nome. Na Argentina ainda vi muito menos. Nem no Brasil tem esse nome. Vocês são amigos? Sim. Ah! Legal! Nós somos enamorados. Meu namorado. Esse é o Lucas Lira. Esse é o Lucas Lira. Ele tem... Não! Lucas Lira é brasileiro. Amor! 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 Aiúdame, amore! Eu estou descendo! Amore! Estás descendo sem mim? Ai, amore! Você é um barato! Vamos matar a caçada! Caçada! Quem morreu? Cala a boca! Carai! 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 Tomaste um pipoca na cabeça e vem mandar eu calar a boca? Fanculo! Carai! 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 Ustere é um filho da puta, hein, hermano? Ustere é um belo de um filho da puta! Você é muito viado, mano! Ah, viado é tu padre! Hilo de... Boludo! Ustere é um arrentino boludo! Isso que ele! Pelo amor de Dio! Toda hora... Estás a correr! Arriba aqui! Arriba! Não pode fazer nada, hermanito! Eu vou salvar as tuas! Ustere são muito ruins! Você vai salvar? Eu vou... Eu vou salvá-los! Não, não foi mais! Não foi mais! Não foi mais! Não foi mais! Ustere é um arrentino! Estou de parabéns! 2-0 de... Que não sabe jogar! Eo aqui! Ustere é dos! Ustere é um inimigo maior! Messi, melhor que Neymar. Maraona, melhor que Peléia. Mares é ruim. Olha a boca. Amor, pega dinheiro e me revive primeiro. Não revive esses dois vagabundos, não. Amor, Leis. Amor, Leis. Ignora os adventinos. Você é gay? Sim. Homossexual é a palavra. Sim, somos namorados. Você é muito malo, mano. Toma essa. Opa! Boa! Entra aí, entra aí. Boa! Caraca, que porra. Argentino só dá azar mesmo, hein? Puta merda. Ah, não é possível. Não é possível. Você é de novo. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Eu taquei... Já, já... Já virou putaria? Eu taquei pedra a la cruz. Vamos perder de novo, porra. Não é possível. Nós caímos com os caras de novo. Por favor, vamos jogar direto desta vez. Por favor. Car, la boca. 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 Nós temos uma equipe de eSports. Somos atual campeões do Brasil. Você é muito viado, mano. Cala a tua boca. Você é muito preconceituoso. Cala a tua boca, lixo. Filho da puta. Correado. Ele vai te denunciar, cara. O Max joga melhorzinho. Esse Duraznau é muito ruim. Nome de pilha. Vou te ajudar. Vai, Duraznau. O cara tá... Aí. Cala a boca. Cala a tua boca, manito. Amorio, amorio. Foi malo, mano. Max, eu te amo, hermano. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Você é o melhor jogador de toda a América do Sul, irmão. Cala a tua boca, chupa piroca. Não sei como explicarle ao brasileiro pelotudo este, mano. Então, o que? Você tá louco. Manito. Sim. Quem é passivo? Passivo? Sou eu. Passivo sempre. Nunca ativo. Me gusta la piroca de Lucas Lira. E você? Quem é o passivo? Nossa, matei uns três aqui, primeira vez. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Eu vou jogar mais com o Luquinha. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra não perder, beleza? Vai ter muita gameplay agora no canal. Umas três, quatro por semana. Então, senta o dedo no like aí. O canal do Lucas vocês já conhecem também. E, ô, Lucas, você gostou de jogar comigo, cara? Ah. Bom, também não importa. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.